Mais um dia começa em Delhi e a gente tem muita coisa pra fazer hoje e eu quero que vocês iam comigo pra conhecer um pouco mais de tudo isso que a gente vai viver por aqui. Quando eu venho pra Índia, esse é um dos hotéis preferidos, o café da manhã aqui é simplesmente sensacional. Vou mostrar um pouco pra vocês de toda essa experiência que a gente viveu quando a Nova Delhi num hotel tão tradicional e a gente encontra o Imperial. E esses foram os últimos passos do Mahatma Gandhi deu. A gente se é assassinado ali, um homem que beijou seu pé e depois atirou contra ele. Música 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 Por dentro das salas do hotel, é maravilhoso, esse hotel é realmente incrível, incrível. É lindo, 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 lindo. Simplesmente espetacular. Olha a vista para o lago. Lá o restaurante que a gente vai jantar hoje à noite. O Deipur ali. Ali é a piscina. Olha que bárbara. Uma piscina direto para as quartas. O lago. Não é lindo isso? É um espetáculo. Olha que lindo chegando no nosso hotel. Olha quem veio nos receber. Olha que maravilha. Esse é o banheiro da nossa vila. Olha que graça. Banheira. O jardinzinho, um box. É uma delícia esse lugar. Eles são super delicados. Até o quarto alfagênico é charmoso. E o quarto, que logo vai estar uma bagunça, mas tudo bem. Mas é muito charmosinho, né? Eles são fantásticos. A Índia faz os detalhes e é sempre muito bonitinho. Olha aquela cascata lá de baixo, lá de cima que eu mostrei para vocês. Olha que barato. Ela começa lá em cima e vem descendo por caminhazinhos até chegar nesse sol enorme que literalmente está brilhando sobre as nossas cabeças. A Índia faz os detalhes. A Índia faz os detalhes. Oh, I need you Oh, I need more Oh, I need more